Eu sempre falei para vocês da importância da limpeza do cano de uma carabina de pressão, principalmente quando ela é nova a saída da caixa. Mas como você faz isso quando não dá para usar fio de pesca? Veja agora mesmo como fazer. Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão. E hoje eu quero falar com vocês sobre um acessório de tiro de pressão pouco conhecido no Brasil, mas muito, muito prático. Deveria ser uma coisa vendida em qualquer loja e infelizmente não é. E iria facilitar muito a vida de muitos atiradores. Pois bem, eu sempre falei para vocês da importância da limpeza do cano de uma carabina de pressão, principalmente quando você compra essa carabina, ela vem nova, você tira da caixa. Primeira coisa que você faz, limpeza do cano, aí depois você vai fazer um esquenta com ela, nova limpeza do cano, tem um vídeo meu a respeito sobre isso, vai aparecer o link aí em cima. E como é que você faz a limpeza do cano? Para boa parte das armas no mercado, eu já ensinei a fazer isso com isso aqui. Isso aqui, gente, é gase, comprado em qualquer farmácia, é gase para curativo quando você se machuca, baratinho, gase seca e isso aqui, fio de pesca usado em pescaria. Tem até um vídeo meu ensinando a fazer também, vai estar o link aí em cima. Qual que é a ideia? Com o fio de pesca, você vai introduzir o fio de pesca pelo cano, atravessou o cano, saiu aqui onde você introduz o chumbo, você vai pegar uma gase, na ponta do fio de pesca você fez um laço, você vai passar a gase por esse laço e você vai puxar o fio de pesca forçando a gase para atravessar o cano. E a gase atravessando o cano, ela vai fazer a limpeza. Esse é um método muito simples de fazer, muito prático, muito barato. Um saquinho desse aqui que veio a 10 gases, custou R$ 2,99, um pedaço de fio de pesca, você arruma aí com um amigo que pesca, ou numa casa de pesca, eles vendem isso aqui por metro, você compra aí uns 2 metros, é o suficiente, dura uma vida isso aqui, também custa, sei lá, R$ 2,00. Então, você, com menos de R$ 5,00, você vai poder limpar o cano da tua arma 10 vezes. Ótimo! Mas, e quando você tem, por exemplo, uma carabina de cano fixo, ou uma carabina PCP, que você não tem a facilidade de bascular o cano para atravessar o fio de pesca. Você tem, geralmente na PCP, por exemplo, olha aqui na PCP, essa aqui é uma B57, você só tem essa aberturinha aí, que é por onde você vai colocar o chumbo, e não tem mais. Então, fica difícil você passar o fio de pesca, seja da ponta do cano, em direção a essa janela de colocação do chumbo, ou da janela de colocação do chumbo, a ponta do cano. Certo! Não pode usar fio de pesca com a gase. Você também tem casos de carabinas que tem um muzzle, ou mesmo supressor integrado na ponta. Se você tenta colocar esse fio de pesca pela ponta, ela vai ficar perdida aqui, não vai entrar pelo cano, porque, geralmente, o cano começa alguns centímetros depois da ponta do muzzle, então, você não consegue fazer isso direito. Se você fizer para outra ponta, ela não sai lá direito também, dá um trabalho. Daria para resolver, tem alguma solução paliativa, mas dá mais trabalho. Aí, o que você pode fazer? Você tem duas soluções. Uma delas é comprar um desses kits de limpeza de cano para arma de fogo, e usar a varetinha com um feltrinho, uma ponta de feltro, que você usa na ponta. Você só não vai usar a ponta de latão, que é para arma só de fogo. Só que um kit desse, custa R$50, R$40, e o feltro suja com muita facilidade. Se você for lavar esse feltro, em pouco tempo, ele vai acabar desfazendo, e você não tem como comprar uma pontinha só de feltro. Difícil comprar, você vai ter que comprar outro kit. Pois bem, aí que vem o acessório que eu falei para vocês, que no exterior é vendido, e aqui é raro de aparecer aqui no Brasil. É isso aqui, gente. São os chamados pellets de limpeza de cano. Pellet, em inglês, é um termo que designa tanto chumbos, quanto outros objetos que você põe em uma arma de pressão para serem disparados. E esses pellets de limpeza, gente, são isso aqui, olha. Deixa eu pegar um melhor para vocês verem. São pequenos pedaços de feltro, que eles são, por pressão, deixados num formato que lembra um chumbo. Ele fica um formato de pellet mesmo. E qual que é a ideia desse pellet de limpeza? Você vai dispará-los com sua arma de pressão, ao invés de chumbo, você vai usar eles. Colocou na culatra e disparou. E quando você dispara esses pellets de limpeza, o que acontece? Por eles serem de feltro, eles vão expandir dentro do cano, vão girar como se fosse um chumbo no raiamento e vai fazer a limpeza. Esses dois eu utilizei numa PCP, que eu fiz review recentemente aqui. Olha aqui como é que ela ficou, olha o detalhe. Vocês estão vendo a marca do raiamento do cano, que na verdade é o que? É o resto de óleo que estava dentro do raiamento do cano, um óleo de proteção, o resto da usinagem do raiamento. E o pellet de limpeza limpou. Então, com esses pellets de limpeza, você dispara três desse aqui, é a mesma coisa de você usar uma gase dessa aqui. E uma gase é suficiente para limpar o cano. Então, se você falar assim, eu quero deixar o cano bem limpinho, cinco pellets de limpeza disparados, e o teu cano está limpíssimo. Aí você vai me falar, poxa, mas isso aqui é bem mais leve que o chumbo. Se eu disparar esse pellet de limpeza com a minha arma, ao invés do chumbo, não é a mesma coisa que disparar a arma sem chumbo nenhum? Não vai dar problema? Não, gente, não é a mesma coisa. Quando você dispara um pellet de limpeza, eu falei para vocês, por conta do ar, ele vai expandir dentro do cano e vai funcionar como um tampão. Ou seja, ele vai funcionar igualzinho um chumbo. Só como se fosse um chumbo muito, muito leve, mas não vai ser a mesma coisa que disparar em seco. Tua arma não vai ser danificada em nada utilizando pellets de limpeza. Eu uso pellets de limpeza para armas de cano fixo, no caso, a minha HW-77, que é de cano fixo, e limpar com fio de pesca é terrível em armas de cano fixo. Na minha T, eu só uso pellets de limpeza desde que eu tenho ela e arma nenhuma minha deu problema. Em algumas armas que vêm aqui para review, eu prefiro utilizar pellets de limpeza, principalmente as PCP. Em PCP, eu só utilizo pellets de limpeza porque dá muito trabalho e perde muito tempo tentando fazer sem o pellet de limpeza. Você tem pellets de limpeza tamanho 4,5 e pellets de limpeza tamanho 5,5. Eles geralmente têm o mesmo tamanho, e muda só o calibre. Eles vêm em pacotes, no caso desse aqui de 4,5, vem 100 pellets de limpeza. Ele é fabricado pela Gamo. Isso aqui é da Gamo. Esse de 5,5 é fabricado pela Air Venturi, nos Estados Unidos. É um tão bom quanto o outro. E aqui vem 80 no 5,5. Se você considerar que você usa 5 pellets de limpeza para limpar o cano, para o 5,5, você vai ter 16 limpezas de cano. Gente, isso aqui... Eu acho que a minha T-44 eu não limpei 10 vezes desde que eu comprei ela. Porque limpeza de cano, gente, sinceramente, eu faço uma vez por ano e está ótimo. Eu nunca tive problema. No de 4,5, você vai poder limpar o cano 20 vezes. Isso aqui é a vida de uma arma, praticamente. Ou seja, você compra um pacotinho disso aqui, você está tranquilo de limpeza de cano e você não precisa mais usar linha de pesca e gase. E toma bem menos espaço também. Mas é aquela história. Não é algo fácil de achar no Brasil. Não é algo barato quando você acha no Brasil. É algo muito prático. Para quem que vale a pena pellets de limpeza? Para quem tem arma de cano fixo, eu acho indispensável a arma de cano fixo se você usar pellets de limpeza. Para quem tem carabinas de PCP, seja monoshot ou multishot, pellets de limpeza facilita demais a vida. E também quem tem carabinas com supressor integrado na ponta. Também super prático. Aí você vai me falar, poxa, mas se eu disparar isso aqui não corre o risco dele ficar preso lá nos bafos do supressor? Dificilmente. Porque quando eles saem, eles saem no mesmo formato praticamente que eles entraram. Ele expande, mas na hora que ele sai do cano ele volta ao tamanho. Eles são ejetados. Então raramente isso aqui vai ficar preso dentro do supressor. E mesmo que fique dentro do supressor, isso aqui é praticamente algodão ou algum outro tipo de fibra sintética muito leve. Que à medida que você for disparando os chumbos isso aqui vai sendo eliminado, não afeta a precisão, não causa problema nenhum. Geralmente ele é feito de feltro. Então isso aqui se ficar algum resíduo é como se não tivesse nada. Então está aí para vocês, para vocês conhecerem. Pellets de limpeza. Se vocês forem para o exterior, tiver algum amigo viajando para o exterior, para os Estados Unidos, para a Europa, peça para ele ir em uma loja que vende equipamentos de pressão e comprar para vocês. Calibre 4,5, calibre 5,5. É sempre bom ter isso aqui. Se vocês não têm nenhum amigo que vai viajar, eu estou vendendo alguns desses que eu trouxe a mais. a grana vai para ajudar o canal a melhorar cada vez mais. Na descrição do vídeo eu vou colocar o link do Mercado Livre. Lá vai estar vendo o 4,5 e o 5,5 separado. Se você quiser um de cada, você pode fazer duas compras e vai num pacote só. Então, você vai poder receber em uma semana seus pellets de limpeza e ainda ajudar que o canal a sempre está melhorando. São poucos que eu tenho. Se não me engano, eu tenho três de cada um só. Então, é aquela história. Se você entrar na descrição do vídeo e não tiver mais o link do Mercado Livre, é porque já foram todos vendidos. Tá ok, gente? Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse acessório. Isso aqui devia ser muito mais vendido no Brasil. Pellets de limpeza. dúvidas a respeito, deixe aqui. Se você já usa pellets de limpeza, deixe aqui nos comentários. Vai ser legal saber. Deixe o seu like para esse vídeo. Se inscreva se você ainda não é inscrito e até a próxima. Tchau, tchau!